Neste reino de luz, que ainda é desconhecido por nós, ruas de ouro brilham sobre o sol eterno. Povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, agora com corpos transformados, celebram todos juntos e unidos à mesa, as bodas do Cordeiro Santo de Deus. O rio de cristal canta, refletindo as aguas cristalinas reluzentes. Casas com paredes de jaspe abrigam alegria e paz eternas. Árvores frondosas oferecem frutos suculentos, saborosos e coloridos. Flores de mil cores brilham, em harmonia com o ambiente celestial. Habitantes de aparência humana, mas emanando luz, não andam, flutuam. Entre eles, um banquete grandioso se espalha numa mesa infinita. Comidas deliciosas de todas as regiões, taças de vinho, sucos de frutas e água estão sobre a mesa. Risadas e músicas são o pano de fundo dessa festa eterna. Na cabeceira, Jesus Cristo, resplandecente como o rei dos reis. Sua presença irradia amor, sabedoria e serenidade. Ele conversa com todos, com um sorriso que acolhe. Entre trocas de olhares, a compreensão plena reina. A comunhão transcende palavras, numa harmonia perfeita. O tempo não existe, apenas este instante glorioso perdura. Um banquete que celebra a união e a vida eterna, onde não haverá nunca mais, tristezas, nem lágrimas, nem morte, nem dor. Lá só haverá amor e alegria para sempre e sempre. Amém e amém. Amém. Amém.